O que você acha de concorrer a um curso sobre marketing digital online totalmente gratuito com um profissional que está há mais de 20 anos na área? Então acesse nosso Instagram, Visão de Mercado. Lá você terá todas as regras para participar deste curso com Paulo Melreu. Neste bloco você confere agora o quadro Venda 24 Horas por Dia com Joubert Chaves. Olá galera, Joubert na área e mais uma vez aqui para falar sobre vender 24 horas. Bem, hoje o tema que eu vou falar é um tema muito importante e às vezes as pessoas não conseguem encontrar a relação entre o que eu vou falar e o resultado, mas nós precisamos trabalhar muito para vender 24 horas no nosso modelo mental. E a razão da gente precisar fazer isso de uma maneira prática é que quando você toma uma decisão de implementar um novo modelo na sua empresa, existem duas coisas que vão estar contra você. Primeiro são os hábitos que estão aí instalados na empresa há muitos anos e que trouxeram você até aqui. Esses são hábitos bons até e alguns eles são tão importantes que você não estaria onde você está hoje se esses hábitos não tivessem sido implantados na empresa. Talvez você chame isso de rotina, mas enfim, é importante que você saiba disso. Mas o que você precisa considerar em relação a isso é que esses hábitos não vão levar você agora aonde você quer chegar. Eles te trouxeram até aqui, mas eles não vão levar você até onde você quer chegar. E isso vai exigir de você uma mudança no seu modelo mental. Por quê? Porque nós temos essa coisa de chamada de zona de conforto, puxa vida, essas coisas estão funcionando ou pelo menos funcionaram até aqui. E a gente tem um desejo secreto dentro de nós que nós gostaríamos que as coisas voltassem a funcionar do jeito que elas sempre funcionaram. Mas a vida não é assim. Se você está esperando a volta da máquina de escrever, se você está esperando a volta do carburador, se você está esperando a volta do telefone fixo ou das páginas amarelas, porque muitos negócios foram construídos em cima disso, eu tenho que dizer para você que, então, não vai rolar, não vai acontecer. Você vai precisar de um novo conjunto de regras, um novo conjunto de rotinas para levar você até onde você quer chegar. E aí eu já tenho que te alertar que existe um grande desafio com isso, porque uma das coisas mais difíceis de nós quebrarmos em uma empresa é a rotina. A rotina, tanto a boa quanto a ruim, ela vai se instalando, se instalando, se instalando e ela toma conta do dia a dia da empresa sem que você perceba que isso está acontecendo. E se você... É por isso que muitas vezes as empresas contratam consultores para virem com o olhar de fora, olhar o que está acontecendo dentro da empresa. E às vezes o que eles falam, eles cobram caro, né? Mas eles falam o óbvio, aquilo que estava ali, na nossa frente o tempo todo. Então, uma das coisas que eu digo, se você quiser economizar dinheiro com consultoria, uma das coisas que você pode fazer é ter esse olhar de fora, faz de conta por um dia, por dois, três dias, que você não é o dono da empresa. E aí o que você faz? E eu falo porque eu já fiz isso uma vez em uma das minhas empresas. Senta e fica quieto, sabe? Sentar e ficar quieto na sua empresa, não interfere em nada, não fala com ninguém, não dá bronca. Nesses três dias você vai ser um observador e você vai pegar ninguém... No primeiro dia eles ainda vão ficar prestando atenção se você é uma pessoa que não está acostumado a ficar muito tempo na sua empresa. Mas no segundo dia em diante eles esquecem, você virou paisagem. Especialmente se você não interfere nas conversas. Sabe, quando eu fiz os computadores nem eram tão populares assim. Mas o que eu fiz, eu levei um computador, entrei em algum site, possivelmente o UOL, era a época da internet discada quando eu fiz isso, tá? Para você entender quanto tempo faz. E eu fiquei lá, eu não estava prestando atenção no que estava no computador, não era isso que eu estava fazendo, eu estava prestando atenção no que as pessoas estavam fazendo naquele ambiente. E o que eu fiz depois de três dias, quando eu falei para as pessoas o que elas estavam fazendo, que eu fui anotando, elas ficaram chocadas. Inclusive uma moça pediu demissão. E ela pediu demissão não porque ela ficou afrontada, porque foi anotado, ela ficou chocada com o que ela estava fazendo com a carreira dela, com a vida dela. Ela falou, não, eu preciso ir embora, eu preciso exigir mais de mim. Então, só para você entender. Então, uma das questões, elas estão muito ligadas à questão de hábito, à questão da rotina. E a outra questão, que eu ainda falo do modelo mental e encerro com isso, é de você estar presente para o que você quer fazer, sabe? presente, impulsionando, querendo virar o jogo, querendo instalar novas rotinas, instalar novos procedimentos. A gente vai falar muito de campanhas de vendas, né? Instalar novas campanhas. Então, vai haver uma briga do novo contra o velho. E você vai precisar estar à frente desse processo. Ora, se inspirando e se motivando, e aí eu estou falando de você mesmo, e ora, com relação à sua equipe, você vai precisar levar para a sua equipe essa visão, esse novo ânimo, essa nova disposição. E você vai ter que falar das coisas que você está vendo lá na frente, né? E esse é o papel do líder, esse é o papel do dono, ou se você exerce uma atividade de liderança ou gerencial na sua empresa, esse é o papel. É falar das coisas que você está vendo lá na frente, lá no futuro. E quando eu falo lá, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a dois anos, mas pode ser daqui a três semanas. Você fala das coisas que você está vendo como se fosse hoje. E essa visão positiva que você traz para o presente, inflama a sua equipe e mantém eles alinhados para que você possa estabelecer, então, essa nova rotina. Combinado? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. Seu sum, nos vemos em breve. and God bless you. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. JP Soluções Empresariais e Certificado Digital. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Star LED. Publicidade em LED. Eficaz consultoria. C&M Seguros. Seguro só com corretor de seguros. E produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierut Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Blank. 17 anos encantando na web. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus. É mais. É plus. Onde você estiver. Ótica Férez. Que lindos seus olhos aqui. Aquamarine. Vida marinha a seu alcance. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Leonardo Cia das Máquinas. Venda e concertos de máquinas de costura em geral. Aquashow. Aquashow não vende só peixes. Ela realiza sonhos. ZT Móveis. Mais de duas décadas realizando o seu sonho. Grupo Paradigma. Casa Mágica dos Games. A gigante dos games.